Há momentos que os amigos não nos podem ajudar Há caminhos tão difíceis de passar As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Nestas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que não vale eu pra me envolver Não vou deixar a luta destruir a minha fé Não temerei, na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar Nessas horas a vontade é só chorar Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que eu tenha que o deserto enfrentar Ainda que não vale eu pra me envolver Eu não vou deixar a luta destruir a minha fé Não temerei Não temerei Na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem no Senhor Ainda que os montes se abalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei Ainda que as águas se perturbem Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível para o alto Olharei O meu socorro está em Ti O meu socorro está em Ti Teu nome eu clamarei Clamarei Sou em Ti Eu confiarei Sou em Ti Vem, vem, vem O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu...